O Engenheiro Bob Lizard O Engenheiro Bob Lizard é influenciada pela ficção científica. É impressionante a descrição que Bob Lizard faz de uma espaçonave, na qual ele alega ter trabalhado na base secreta do governo americano no deserto de Nevada, chamada Área 51. Poucas pessoas que moram próximas à área duvidam da sua história. Bom, eu tenho mais certeza de que há, na verdade, seres humanos aliados lá. Ninguém sabe por certo o que exatamente está acontecendo lá. Mas eu sinto que eles têm máquinas voando voando, mas não voam com engenheiros como nós sabemos. O programa inclui testemunhos de escritores visionários, astronautas e cientistas. Eles parecem concordar que não estamos sóis. O Dr. Richard Haynes é um psicólogo. Ele lembra a história impressionante de duas mulheres que, sob hipnose, escreveram a mesma experiência de terem sido sequestradas por alienígenas quando passeavam em um deserto. Você deve achar que a agente Scully já tinha visto bastante sobre este assunto no seu programa, e Jillian também achava. A minissérie de cinco capítulos se chama Future Fantastic e ela estreia neste domingo no Learning Channel, nos Estados Unidos. .